Veja o que estaria escrito na carta, sensitivo psicógrafa, carta de Google, realizada na madrugada de 24, por volta de 2 horas da manhã, na carta diz aconteceu eu não pude evitar foi um descuido, quando me vi não podia retornar, luz muita luz, apenas luz consigo ver e ouvir. Amigos obrigado família um beijo no coração, estou bem aqui, do lado de pessoas amadas. Fui recebido. Susto susto procurei alguém para me comunicar, achei uma luz imensa, filhos queridos amados, obrigado por sempre cuidar de mim, há meninas muita saudade, a minha casa foi a passagem para outra vida. Amigos, 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 amigos.